Uma folha quadrada, figura 1, e a outra de formato retangular, figura 2. Vamos lá. Tem perímetros iguais de 160 centímetros cada um. Aí, vamos lá. Aí vem a pergunta. Desse modo, é correto afirmar que a razão entre a área da folha quadrada e a área da folha retangular, nessa ordem, é de... Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente encontrar o lado, as medidas de cada figura, porque ele está me dando o perímetro. Qual é o valor do perímetro de cada uma delas? 160. Então, vamos lá. Perímetro, 2P é perímetro. Perímetro da figura 1 é igual a 160 centímetros. Só que a figura 1 é um quadrado, né? E o quadrado, ele possui o quê? Todos os lados iguais. Então, pessoal, qual é o perímetro do quadrado? O perímetro do quadrado de lado x, Marcão? É 4x, né? Seria x mais x mais x mais x. Ou seja, você multiplicar por 4. Então, o perímetro do quadrado, que é a figura 1, seria 4x. Então, 4x tem que ser igual a 160. 160. Tudo lindo. 160 dividido por 4 vai dar 40 centímetros. Então, pessoal, eu já sei que o x vale quanto? 40 centímetros. Se eu tenho o lado do quadrado, consequentemente, eu tenho a área. Sim ou não? A área do quadrado, que eu vou chamar de área 1, vai ser igual ao lado ao quadrado. Tem que estar em dia com a formulazinha, né? A área do quadrado é lado ao quadrado. 40 vezes 40 vai dar 1.600 centímetros quadrados. Já está ali a área 1, a área do quadrado. Agora, vamos lá. Vamos encontrar as medidas do retângulo, através também do perímetro. Quanto vale o perímetro da figura 2? 160 centímetros. E como é que a gente acha o perímetro do retângulo, pessoal? Eu já venho falando isso daí em várias aulas. Qual é o macete? Ao invés de ficar somando 1 a 1, eu posso fazer de uma forma mais rápida, né? A mais objetiva. Perímetro do retângulo é igual ao dobro da soma da base com a altura. Sempre. Então, perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. E isso tem que ser igual a quanto? A 160. Já vou passar o facão aqui, ó. Puf, puf. 160 dividido por 2 vai dar 80. Aí vai ficar 4y, né? 3 mais 1, 4. 4y igual a 80. Y vai ser igual a 80 dividido por 4, que vai dar 20 centímetros. Então, o y vale 20. Se o y vale 20, 3y vale quanto? 60. Aí, pessoal, ficou fácil. Área 2. Base vezes altura. 60 vezes 20. Vai dar 1.200. Só que ele está pedindo o quê, pessoal? Para a gente. Está aqui, ó. Ele está pedindo a razão entre a área quadrada e a área retangular. Vamos lá? Vou colocar aqui no cantinho. Razão, pessoal. Razão. IPC. Razão. É uma divisão. Razão entre quem? Vamos lá. Entre a área quadrada e a área retangular nessa ordem. Área quadrada. 1.600. Área retangular. 1.200. Facão nos zeros. Poupou. E agora eu vou simplificar por 4. Não é isso? 16 por 4 vai dar 4. E 12 por 4 vai dar 3. Eu posso representar essa razão também dessa forma, né? 4 para 3. Gabarito. Letra bravo. Letra B de bola. Beleza? Show, 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 show. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas. Abaixo de cada aula você pode mandar a sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e, para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.